Estamos aqui no sertão Nosso Destino, mostrando aqui a Praça da Alimentação. Aqui fica na Rua Aurora, aqui no começo da Rua Aurora. E desde já, mandar um alô para Rogério Sena, Delidio, Livio e Admin, Pequeno Atone. Pessoal que estão em Itú, não é pessoal? É muito lindo, né? Muito lindo. Aqui é a nossa Praça da Alimentação. Fizeram aqui uns atendimentos bons aqui. Três casas aqui, onde tem vento e pastel, chuva, espeto, espetinho, é pessoal? E aqui estão ficando lindos, viu? E aqui é na Rua Aurora. Aqui funciona o Valtelancho, salgado. Três dias de sábado e domingo, é pessoal? Não sei que hora é aberta aqui, mas sábado e domingo aqui estão funcionando, né? Estão funcionando aqui. E tem um pastel das chuvas. E tem o Dedelancho, Valtelancho. Esse pessoal trabalhando aqui, não é? Muito bonito, né pessoal? Muito bonita a nossa praça. Desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Aqui é a Rua Aurora. Mostrando a Rua Aurora pra vocês aqui. O começo da Rua Aurora. Mostrando a Praça da Alimentação. É isso aí. Primeiro lugar em toda parada, em toda publicação. A página U, campeão de informação. Tamo junto e misturado. Alô, professor Raimundo. Alô, Reinido Cabeleireiro. Alô, Anderson. Alô, minha amiga Maria Alves. Massa de Figueiredo. A Cláudia em São Paulo. Alô, Cláudio. Alô, João Luiz. Fazendo as melhores publicações da Bahia, do Brasil e do mundo. Rafael Raio. É isso aí, pessoal. E aqui tá aquele calorzinho, aquele sol quente. Um abraço. Aqui é o Sertão da Bahia. O Sertão Nos Destinos. O Sertão Nos Destinos. Rua Aurora. Praça da Alimentação. E aí, meu jovem? Beleza? O pessoal falando comigo. E aqui, pessoal, fazendo as melhores publicações. Mostrando aqui o que é de bom e melhor aqui da Rua Aurora. Muita gente boa aí, curtindo as minhas publicações. Vocês de Petolina, Pernambuco, Salvador Bahia, Curitiba, Paraná. Piauí. Então, também estamos ali quase em frente ao bar do nosso amigo Frank Bar ali. Frank Bar, né, pessoal? E tudo de bom. Vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Curtindo as minhas publicações. Rafael Raio. Então, é isso aí, pessoal. Estamos juntos e misturados. A Praça da Alimentação. O pessoal ligado nas minhas publicações. Estamos ali mostrando o bar do nosso amigo Frank, o Chique Burg. Né, pessoal? Alô, Frank. Aquele abraço, né? O Frank Bar do nosso amigo Frank. A Praça da Alimentação. Valeu, meu povo. Alô, professor Raimundo. Alô, Brigador do Santo. Alô, meu amigo Renato Norasca e Morada Nova, Minas Gerais. Vocês que curtem, pessoal, as nossas páginas. Tentando fazer as melhores publicações para vocês. Aqui na cidade de Chique Chique. Mostrando aqui a Praça da Alimentação. Desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Em São Paulo, Rio de Janeiro. Pessoal que está em Barra do Rio Grande. Curtindo as minhas publicações. Aquele abraço.